Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET. O objetivo do vídeo de hoje é trazer mais um indicador do TradingView.com que mostra entrada, saída e aonde a gente colocar o stop loss, tá bom? Vamos lá, serve para computador, para celular testado em 15 minutos. A certividade dele foi de 7 para 10 testes que eu fiz, tá? Qualquer ativo que você conseguir colocar no TradingView.com, vou mostrar como utilizar e como instalar, tá bom? E o vídeo parte 2, por hoje ser sábado, inclusive não perca a live de amanhã às 18 horas, tá bom? Por ser hoje sábado, o que eu vou fazer? Eu vou testar esse vídeo segunda, tá? Então eu vou estar testando esse indicador segunda. Provavelmente de hoje à noite também eu testo segunda. Então os dois vídeos de segunda pode ser um teste de uma operação deles, tá bom? Então fique comigo aí que você não vai se arrepender. Vamos lá. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual seja o seu investimento, você pode perder dinheiro, não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e muito estudo é possível sim viver no mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento, meus amigos, tá bom? Vamos lá, o nosso canal tem dois vídeos por dia, tá? E o que eu queria falar pra vocês é que dia 11 do 10 pra dia 12, que vai ser feriado, nós vamos ter uma live de 24 horas, tá? Então fique ligado, nós vamos ficar 24 horas operando o Zoom, tá bom? Então, nós temos dois vídeos por dia, diversas playlists e, por eu entregar dois vídeos por dia, eu já peço pra você se inscrever aí, esse é o meu diferencial, tá sempre te ajudando, entregando aí na sua mão como você fazer operações pra você ter sua independência financeira e consciência no mercado. Bom, vamos lá, esse é o indicador, deixa eu já colocar a minha cabeça aqui, já vamos lá pra prática, porque eu não vou ficar muito tempo nesse vídeo, porque hoje é sábado, tá? Opa, já fechei aqui, né? Tá, que legal. Então aqui está o indicador, tá galera? Como vocês sabem, ultimamente eu ando testando de manhã, passando o indicador de manhã e testando a tarde, né? Nesse caso, o que eu vou fazer aqui, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou estar passando aí pra vocês o indicador e nós vamos testar na segunda, tá bom? Então aqui galera, é fácil de falar, quando é compra, ele fala buy, tá? Então vamos lá, vou pegar um outro sistema aqui. Então vamos lá, ó, esse ponto. Tá, vocês estão vendo o baitão? Deixa eu pegar aquela ferramentinha, que vocês já estão acostumados, tá? Então eu vou colocar ela aqui e iniciar, legal. Então como que funciona? O ponto de entrada, qual que é, meus amigos? O ponto de entrada é quando ele dá isso aqui, tá? Quando ele fala buy, tá? Outra coisa, ele falou buy, a gente já posiciona aqui nossa velinha, tá vendo, ó? Nossa velinha de compra, certo? E o buy vai ficar aqui, certo? No meu, no 17.0100 aqui, mais ou menos, tá? Aqui. Outra coisa, onde você coloca o stop loss, Matheus? O stop loss, a gente vai colocar bem no cruzamento da vela. Se a gente ver bem no cruzamento da vela, fica aqui. Tá? Então você pode ver que é um indicador, bem aqui. Você pode ver que é um indicador com stop loss bem curtinho, tá? Pra quem tem banca pequena, pra quem tá treinando, ó. 17.050 tá aqui. Bom? Então você vê que 50 pontos do stop loss, isso aí é legal. Quando que é a saída da operação? Quando aparecer um céu de novo aqui. Quando aparecer um céu por aqui. Ou você usa stop imóvel, tá? Stop imóvel de 30, tá? Então stop imóvel de 30. Stop imóvel de 30. Por que stop imóvel, Matheus? Por quê? Ele vai manter você, tá? Você mais tempo vivo no mercado. Ou seja, a gente não ganha pela quantidade de operação, mas pela qualidade, tá? Então stop imóvel aí. Nossa, eu tô confundindo, hein, galera? Então stop imóvel aí de 30, tá bom? É isso. Então já mostrei pra vocês como que faz uma compra. Agora vamos achar um ponto de venda. Podemos usar aqui mesmo, tá? Ó. Nessa outra janelinha aqui, ó. Deixa eu botar pra cá. Então aqui vai dar bem legal, ó. Aqui vai dar completinha a estratégia pra passar pra vocês, tá? Ó. Então primeira coisa que a gente precisa saber. Stop loss. Então stop loss, meus amigos, é o quê? Aqui, ó. Bem no cruzamento, certo? Então stop loss vai ser aqui. Se eu pegar esse ponto aqui. Tá? Ó. Stop loss aqui. E levar a série aqui. A seta vai ficar aqui em cima. Então stop loss a gente coloca ele aqui. Stop loss, mais ou menos, eu vou arredondar aqui pra baixo pra ficar, pra gente não ficar fazendo muito, tá? Então vai ficar aqui no 17, 350. Ponto de entrada aqui, ó, galera, ó. Quando ele passa a plaquinha CEL, se eu levar pra cima o CEL, é aqui, ó. No preço que tá marcando aí mais ou menos, tá? Então aqui já ficou um stop loss maior. Certo? Então a gente faz a operação. Qual que é o ponto de saída, Matheus? Quando ele deu o buy, o ponto de saída aqui, ó. Vamos só falar aqui, ó. Nessa vela pra ficar certinho. Então aqui nós pegaríamos 95 pontos. É mais, né? 120, 130, mas vamos arredondar 100 pontos. Tá? Então eu acabei de mostrar pra você em 5 minutos e 54 segundos, como você fazer uma operação de venda e de compra no mercado. Posicionando stop loss, depois botando ele imóvel e saindo da operação, tá? Então se você já gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva que nós temos dois vídeos diários falando isso pra você, tá? Então se inscreva aí que você não vai se arrepender. Como que faz pra estralar isso aqui, Matheus? Como que é? Sempre tem gente nova. Vamos lá. Deixa eu apertar aqui. Ele... Vamos fechar. Então pra quem sabe, o TradingView é um site aí bem moderno, legal. Você pode tá buscando qualquer ativo. Desde criptomoedas, tá vendo? Ó, bitcoins pra dólar. Futuros. Índice, tá? Por exemplo, se a gente vir aqui e escrever o IN. Olha lá. Vai pegar... Não. Índice, na verdade, aqui ele vai tá... Deixa eu botar tudo. Ó, se a gente colocar o IN, é o mini índice de Bovespa, tá? Você que opera no mercado brasileiro, ó. Delta Oscar, tá? Dólar futuro. Outra coisa. No nosso caso aqui, é... Uniforme Serra Delta, JPY, tá? Então vamos lá. Deixa eu achar o Y. Beleza. U, S, D, J. Então vou clicar aqui e pegar o forex.com. Pra quem não sabe, o SD é United States Dollar, tá? Dólar americano. O que a gente faz? A gente tá pegando o varenei, dinheiro japonês. Tá? Então remover aqui. Então eu tô aqui, galera. Então como que eu boto aqui? Ah, se você quiser escuro, você clica aqui padrão de cor. Deixa ele escuro, tá vendo? Vai ficar um pouquinho melhor pra vocês. Não sei se vai ficar escuro ou não, mas vamos deixar escuro. Então você vem aqui, indicadores. Você vai escrever isso aqui, ó. Aperta o pause. Quantitative qualitative estimation. Quebec, Quebec, Eco, tá? É esse primeiro aqui que tem mais pessoas aqui utilizando. Legal. Aí está nosso pontinho, tá? Olha que legal aqui. Dá uma operação bem bacana, tá? Ó, se vocês verem aqui. Ó, o que a gente aprendeu aqui atrás, ó. Vamos lá. Pegar o verde, ó. Sinal de entrada, de compra. Sinal de compra aqui nessa vela, tá? Ó. Sinal de compra aqui. Mais ou menos aqui nos 110,500. Show. Stop loss. A gente pega aqui no cruzamento das linhas, ó. Stop loss nessa vela. Então arrasta pra lá, ó. Mais ou menos 430. Saída da operação pra pegar o take profit aí, ó. Bem aqui, ó. Saída da operação aqui. E é aqui, ó, galera. Saída aqui nos 17, 10, 750. Ou seja, 250 pontos. Então você vê que é uma estratégia bem lucrativa. Tá? Só ter paciência aí. Achar um par certo de moeda. Fazer o teste. A assertividade dela foi 7. Tá? Mas eu acredito que ela seja uma... Ela se mostra bem efetiva. Eu vou estar testando ela segunda-feira, quando o mercado estiver aberto. Bom. E é isso. Prazer do dia aqui. Eu até esqueci de trocar. Tinha uma outra aqui. Mas é isso. Prazer do dia. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Ou seja, meu amigo. Seja determinado. Determinado em que ponto? Mesmo sem vontade, estude. Mesmo sem vontade, assista os vídeos. Mesmo sem vontade, faça a leitura. Mesmo sem vontade, veja o mercado. Veja ele fechado. Veja ele aberto. Mude o tempo gráfico. Conte a sua estratégia. Ah, Matheus, é muito difícil. Então conte contigo. Eu estou aqui pra te ajudar. Dois vídeos por dia. Diversas estratégias. Diversos indicadores. Tenha determinação. Não liguem para o que falam com você. Se você acredita, é possível. Eu consegui. Você consegue. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, galera. Vou passar aqui um negócio aqui. Vou fazer um teste. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo. Porque o seu comentário vai ser tema do próximo vídeo. Tá bom? Outra coisa. Faça parte do grupo do Telegando. Temos aí o link na descrição do vídeo. Quando eu lanço o vídeo. Quando eu faço live. Igual ontem eu fiz uma live aí. Fizemos uma live praticamente de 24 horas. Então, lá eu vou avisar quando eu estiver fazendo essas lives surpresas. Novidade no canal. Pesquisas. Então, o meu meio de contato com vocês é lá. Tá bom? Aí, se inscreva no canal, meus amigos. Porque eu pude mostrar pra você em 10 minutos. Como você fazer a operação de entrada. Saída do mercado. Onde colocar o stop loss. Tudo certinho. E se você tiver paciência. Segunda-feira eu vou estar testando esses indicadores. Que tem vários vídeos eu fazendo teste pra você. Pra te ajudar. Pra ter consistência no mercado. Mas, mesmo assim. Se você falar. Mateus. Ai, dois vídeos por vídeo. Dois dias. Dois vídeos por dia. Tá muito puxado. Eu tô assistindo. Não tô entendendo. Tô querendo evoluir. Bom. Assista esse vídeo que vai estar aqui em cima pra vocês. Tá? Tá o link aqui. Após ver todos os vídeos do canal. Que são aulas particulares. Vocês vão entender. Quando vocês assistirem esse vídeo. Tá? Então, não perca. Eu deixei aí, tá? Não perca. Dia 24. Não. Dia 11. Às 18 horas. Não vai ter vídeo. Nós vamos começar a live. E terminar só às 18. Então, do dia 12. Então, não perca essa live. Vai ser muito legal. Vou estar tirando dúvida ao vivo de todo mundo. Tá? Não se esqueça. Que juntos somos melhor. E que nem tudo é dinheiro. Meus amigos. Muito obrigado. E até a próxima.